Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te para dar os meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, a igreja que tu fundaste sobre os apóstolos é um mistério extraordinário. O mistério da tua doação aos homens, o mistério da redenção, da libertação do pecado e da justificação dos homens pela graça, pela comunicação da tua vida, pela fé, pela esperança e pela caridade. E por todas as virtudes infusas que com estas três nos são comunicadas. No fundo, este mistério da nossa vida em ti, da nossa incorporação em ti, do nosso viver em ti, mistério da igreja, é um mistério extraordinário, Senhor. E às vezes é difícil de perceber, no meio de tantas misérias humanas, de tantas misérias próprias, eu, sacerdote miserável, que conheço muito pessoalmente e muito de perto as misérias do clero, porque sendo membro desta hierarquia que é o clero, estou carregadinho de misérias. No entanto, contemplo também o mistério extraordinário da igreja, a igreja fundada sobre os apóstolos. Hoje celebramos dois deles, São Simão e São Judas. E temos de meditar neste mistério da igreja, até porque acabou esta semana o sínodo dos bispos, que se desenrolou todo este mês em Roma. O sínodo dos bispos, os bispos, sucessores dos apóstolos. A eles é dado o carisma da verdade. A eles, unidos ao Papa, Bispo de Roma, e garante da unidade da igreja, tendo sido um sinal visível da catolicidade da igreja, da unidade da igreja, é a estes bispos, aos bispos que presidem em cada diocese, é confiado a uma missão espantosa. A missão de transmitirem, guardarem, comunicarem a fé, de santificar o povo fiel pelos sacramentos, pela pregação da verdade do Evangelho, das doutrinas, da doutrina que tu, segundo Jesus, trouxeste a este mundo, da verdade que trouxeste a este mundo, da verdade redentora que nos ofereceste. E que a igreja custodia desde o princípio, esta que os apóstolos receberam, e que receberam a missão de comunicar, de uma tradição ininterrupta, de que nós chamamos justamente de tradição apostólica. E que hoje os bispos, e pela qual hoje os bispos são responsáveis, como aqueles que têm que santificar a igreja, que têm que ensinar dentro da igreja, têm que ser os responsáveis pela evangelização, têm que calcurrear com tu, Senhor, todas as terras, todas as terras, a ir de cidades, em aldeias, como tu fazias, a anunciar o Evangelho, a anunciar a boa nova do Reino de Deus, a anunciar a conversão, o Reino de Deus está próximo, convertei-vos a acreditar no Evangelho, o Reino de Deus está próximo. Tudo isto os bispos também são chamados a governar, a dispor, a dizer, a dizer como fazer. É uma grande responsabilidade que cai sobre eles, e a quem tu, e para o cumprimento da qual tu garantes uma particular assistência pelo sacramento da Ordem, que eles em plenitude receberam, pelo sacramento da Ordem, pela configuração a ti, pela união ao teu, ao teu mistério, ao mistério da tua vida, como cabeça, como cabeça da Igreja, como cabeça da Igreja, e como coração da Igreja. E por isso os bispos têm esta missão de ensinar, de santificar, de governar. E os bispos, dizem-lhes ao Papa, têm que cumprir esta missão, e associam a si colaboradores, que pelo mesmo sacramento da Ordem, cooperam com eles, os sacerdotes e os diáconos. Esta é a estrutura hierárquica da Igreja, uma beleza esta estrutura hierárquica da Igreja, que permite, não só a todos os fiéis, saber quem, como é que Deus nosso Senhor, como é que tu, Senhor Jesus, garantes que a tua presença, a tua palavra, a tua ação santificadora dos sacramentos, a tua ação, a ação, como diz o Evangelho de hoje, toda a multidão procurava tocar Jesus, porque saía dele uma força que a todos chorava. Onde está essa força que a todos chara? Está, justamente, neste sacramento da Ordem, e depois em todos os outros sacramentos, que dele fluem. O sacramento da Ordem, isto é, a configuração daqueles que o recebem, contigo, como fonte, cabeça, da Igreja. E, por isso, toda a multidão pode tocar Jesus, pode saber com segurança as verdades que tu ensinas, porque a Igreja as transmite com este carisma da verdade, quando comunica a fé, quando comunica o modo de vida, a moral que tu nos ensinaste, Senhor. E pode tocar-te com certeza de que te toca em ti, nos sacramentos, que, pelo sacramento da Ordem, aqueles que o recebem, os bispos, os sacerdotes e os diácolos, podem comunicar aos fiéis. E, assim, comunicar-te a ti. És tu que te comunicas nesses sacramentos. E que bom. Eu gosto de dizer, eu, quando me vou confessar, fico sempre tão espantado com a presença de Jesus diante de mim, para que eu possa tocar-lhe e que saia dele uma força que me cura. Que me cura. É tão espantosa esta esta força do sacramento da penitência, a presença de Jesus naquele sacramento. Ou então, quando celebra a Santa Missa e posso tocar, literalmente, em Jesus e recebê-lo, e recebê-lo, é espantoso. É espantoso. Por isso, esta é a grande fonte de toda esta sinodalidade que agora se fala, e que é importante, que é muito importante. A ideia de que todos nós, todos os batizados, somos corresponsáveis. Claro que somos corresponsáveis. Corresponsáveis pela missão da Igreja. A missão de estender a vida de Cristo, de estender o Evangelho a todas as nações, a todos os povos, a todas as gentes. E esta missão compete a cada um dos batizados, no sítio em que se encontra, com a vocação e o carisma próprio que lhe cabe viver. Aos bispos, aos sacerdotes, unidos ao Papa, repito, esta missão de santificar, governar e ensinar, a todos os fiéis, a missão de conhecer, de viver a vida cristã no meio das realidades temporais, e todos juntos termos o zelo pela missão da Igreja, pelo mistério da Igreja, pela extensão do corpo místico de Cristo, do corpo, do misterioso mistério de Cristo, que nos abraça, que quer abraçar a humanidade inteira, e que quer assumir a humanidade inteira nesta ação congregadora que é a redenção, que é a Igreja. Todos nós, por isso, somos chamados a participar. Somos chamados a participar. Cada um no seu sítio. A Igreja é hierárquica e por ser hierárquica, todos podemos participar na fidelidade ao mesmo Evangelho, na fidelidade à mesma missão, na fidelidade ao mesmo Senhor. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Querido Jesus, queremos-te agradecer, hoje nesta festa, a apostolicidade da Igreja. Queremos-te agradecer os apóstolos e os seus sucessores. Queremos-te pedir por eles para que tomem consciência da gravidade e importância da sua missão. Queremos-te pedir também pelos sacerdotes para que saibam cooperar com valentia, com fidelidade, com os bispos, nesta missão de propagar a fé. E quero-te pedir pelos leigos, pelos batizados, para que participem na obediência da fé, na verdade do Evangelho e no zelo pastoral, apostólico, na missão da Igreja. Cada um no seu sítio, cada um no seu sítio. Todos unidos a tornar presente a tua vida, todos unidos a tornar presente a tua palavra, a tornar presente a tua graça redentora. Virgem Mãe, tu que és o modelo da Igreja, tu que és o coração imaculado que recebe com fidelidade o verbo encarnado, o verbo de Deus que vem para encarnar, para assumir um corpo, uma natureza humana, ajuda-nos, Mãe Santíssima, a amar muito a Igreja. Amar muito a Igreja na sua divina constituição hierárquica, na sua multifacetada missão, na sua grandeza na vida de cada um dos batizados. Doutro, graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anos da minha guarda, intercedai por mim. Inscreva-se ative o Gót-se, amém. Não tô mirando. Meadora de Calle, amém. 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 Amém.